E aí galera, tudo jóia? Seu canal Mafia Tutorial, o Channel Game, sou o Cris Chuchu Engel Mais uma gameplay aqui de Minecraft, vamos para a nossa vinheta! Bom, voltamos aqui com o personagem, uma ótima noite para vocês Terça-feira, 19h, dia 5 de julho Vamos aqui, esse gameplay aqui do Minecraft, ele não é uma... Gente, não estou ensinando nada, só estou mostrando para vocês aqui a minha casa que eu construí finalmente Então vamos voltar aqui no F5 para a visão normal Eu estou utilizando aqui a visão... Eu estou utilizando aqui o modo criativo porque eu preciso mostrar para vocês Bom, essa casa aqui que eu vou mostrar para vocês Era a casa que eu morava quando eu era criança Que eu me mudei e fiz exatamente... Aliás, eu fiz o mais próximo possível dentro das ferramentas do Minecraft Como era a minha casa quando eu morei, quando eu morava na cidade de Viamão No bairro Viamópolis, aqui no Rio Grande do Sul Então ela fica na rua Guardalajara, número 48, lá no bairro Viamópolis Então eu vou mostrar para vocês aqui a visão aérea De como era a minha casa lá Aqui na frente da casa tinha uma árvore Aí depois dentro do pátio tinha um pinheiro Aí tinha um portão, tinha um muro Aí tinha um cachorro, o Curisco Era um pastor alemão Aí ali tinha uma parreira de chuchu que tinha Ali tinha os postes de luz Que eu tive que botar Eu tive que botar essas tochas Olha o cachorro ali Aí aqui tinha o pátio com as flores Tinha aqui na frente Isso aqui na verdade não são degrais É uma rampa Mas como não tem o modo rampa no Minecraft Tive que fazer dessa forma Tinha a grade, tinha as janelas Tem aqui o telhado Vamos subir aqui, vamos passar aqui para o fundo Aqui é os fundos da casa É, eu tive uma casa com pecena Aqui é os fundos da casa Entendeu? Aqui é o corredor que vinha Que o carro entrava O carro do meu pai Ele entrava aqui nessa garagem Aqui o negócio é que está levantado aqui Porque é a porta de madeira que tinha Aqui era onde tinha a nossa churrasqueira Tinha ali a pia Aqui era o local que o meu avô Que o meu avô trabalhava O meu avô construiu essa casa Que é um local onde tinha os depósitos de materiais dele Tinha aqui a máquina de lavar Algumas coisas que eu representei aqui Já está anoitecendo já Daqui a pouquinho vai aparecer os monstros A piscina Aqui é um banheiro que tinha aqui na rua Tinha um banheiro aqui Aqui o banheiro Onde tinha chuveiro Tinha um vaso sanitário Aqui tinha uma árvore Mas era uma árvore de bergamota Aqui embaixo da casa Eu botei aqui iluminado Foi quando eu era criança Eu e meu irmão A gente entrava na casa Para botar fogo no negócio ali Vamos entrar na casa aqui rapidinho Aqui é um local Onde meu avô tinha criado Que ele guardava materiais Tinha um negócio de portinha Vamos entrar aqui Aqui é a nossa cozinha Aqui representada pela fornalha Onde ficava o fogão a lenha Aqui ficava a pia Aqui ficava os armários da comida Que ficava a geladeira Aqui a mesa da sala Aqui eu fiz o banheiro O banheiro da nossa casa Com boxe, com a pia, o vaso sanitário Aqui era o quarto onde ficava o meu irmão e eu Tinha um beliche Aqui a janela Aqui a... Fiz aqui a estante As camas Aqui ficava o quarto dos meus pais Aqui eu acabei botando a minha armadura ali Aqui a cama de casal dos meus pais Aqui o guarda-roupa deles Tinha um negócio, tinha um espelho no guarda-roupa Aqui tinha janela Aqui ficava a nossa sala Tem a mesinha, tem o sofá Tinha um quadro na parede Aí tem aqui a... A estante, né? Que tinha um aparelho de música, né? Tinha um toca-disco E o cachorro me seguindo Então é isso, galera Aqui, ó Foi bem legal Eu gostei muito de mostrar pra vocês aqui Como era a minha casa Quando eu era criança, né? Então só pra mostrar pra vocês aqui Como era a minha casa Então, muito obrigado Por estar acompanhando aqui o meu canal Muito obrigado por estar acompanhando O Mafia Tutorial Channel Games Se inscreve no canal Se você tá gostando Se você tá vindo do YouTube Tá vindo da busca do G+, Tá vindo da busca do Google